Termina hoje o prazo para os estudantes selecionados no Sistema de Seleção Unificado, Sisu, fazerem a matrícula nas instituições. É também o último dia para quem tem interesse em participar da lista de espera. Nesta edição, o Sisu oferece mais de 59 mil vagas em 76 instituições públicas de ensino em todo o país. A seleção é feita com base no desempenho no Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, de 2018.